Opa! E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mas vai vir me perguntar. E dessa vez aqui, mais um vizinho, mais um dos meus queridos White Diamond, eu tô no número 50 anos, 500 sériezinha, tá bom? E, rapaziadinha, é, a gente, claro, lembrava que temos aqui de membro do canal, que apoia muito, ajuda muito a manter o canal de pé, muito obrigado a ter membro, considero esse jornal membro, tá ok? Eu vou começar, opa, eu vou começar agora com a série da Magenta também no sistema de membro. Provavelmente eu devo alternar, entrar o White Diamond e a Magenta, não sei como eu devo fazer, tá? Mas vai rolar mais em que a gente pediu, e vai começar um desenho novo aqui no canal semana que vem. Então, o desenho novo também vai ser antecipado pra quem é membro. Então, se tornar membro do canal, ajuda muito e tem muito conteúdo bacana, tá ok? Então, eu não vou demorar muito mais, tem dois episódios por dia de White Diamond também, e ajuda muito o canal. Isso aí é muito mais uma graça, Paulo, cara. Pelo visto, eu andei por meu resumo aqui, tá? Só que ainda tá com as perguntas, então acho que vai ser um episódio mais suave, assim, vamos ver. Não tem nome, e todas elas foram direcionadas exclusivamente pra Pérola Branca. Ei, Pérola B, como você está? Você está se dando bem com a sigla essa? C.D. fica toda animadinha pra ouvir a resposta dela, ou melhor, V, já que Pérola não fala. Se impressionando quando ela começa a fazer aquele negócio de falar com os dedos, fazendo primeiro um B, seguido de um F e mais um F, tentando entender o que ela quis dizer com aquilo, até perceber que é BFF, best friends forever, ou melhores amigas pra sempre. Elas já são melhores amigas. Aposto que se fosse o Steven perguntando a mesma coisa, ela responderia com algo mais complexo do que só três letras, mas deve ser porque Steven tá ensinando a siglaz a língua americana de sinais, que deve ser uma aluna bem difícil de aprender o básico, mas ao menos as letras ela já consegue entender. Pergunta pra Pérola Branca. Aquela outra Pérola lá, a Elegante, você gosta do estilo dela? Tem um mano aqui querendo saber se você gosta da outra Pérola, a Elegante. Dessa vez a siglaz não entendeu o que ela quis dizer, e nem eu entendi porque eu não falo a língua americana de você. Ih, que isso, meu oracanito, não vai ficar no segredo? Enigma do Príncipe? Ela mandou só um. Mas, pra alegria desse criador de conteúdo aqui, tem os comentários dos capítulos da AU. E lá, alguns estadunidenses que falam a ASL garantiram que a tradução dessa coisa que a Pérola Branca fez é Ela não é elegante. Uma resposta assim era meio que esperada da Pérola Branca, porque ela e Pérola tem uma certa rixa, um atrito entre pérolas. Porque Pérola queria que ela parasse de se comportar como a Pérola servente do planeta natal pro Steven. Ah, vamos falar a verdade. A Pérola pegou demais no pé da Pérola Branca, né? Pegou no pé do Steven, né? Aí, consecutivamente, a Érola, tô com saudade de falar Érola, fica bolada. Enquanto ela não queria que Pérola quisesse a mudar com pensamentos inadequados da Terra. Até porque, quem é Pérola pra falar de Steven, tia quando nesse universo ela continua servindo cegamente a Ruth, mas é só elas duas que não pensam. Pérola Branca alguma vez já tirou fotos constrangedoras do Steven no celular? E dessa vez, Ciglash aparece saber da resposta, perguntando se ela lembra de tirar naquele dia que Steven e ela estavam colocando Tralha na cara, mostrando flagra de um dia de skincare dele com a sua filha que deveria estar achando muito estranho colocar aqueles organismos terrestres cortados nos olhos e ele passar uma lama verde na cara. Aí, Ciglash... Ai, ai, bons tempos, bons tempos. Nas perguntas que saíram quinta-feira e penúltimo dia da Everone Os Bomb, as gatas que foram perguntadas dessa vez foram Rose e Garnet. Duas perguntas pra Rose e uma pra Garnet, começando com uma pra Rainha do Amor. E que a pergunta era a seguinte, essa é pra Garnet se ela estiver disponível. Você foi capaz de prever o Steven libertando a Lápis? Como você se sente sobre isso tudo? Hum, mas que caramba é Lápis? Lápis é alguém com quem não podemos negociar. Quando Steven foi levado pelo mar pra perto dela, eu pude ver muitos futuros possíveis. E sim, vi que em alguns deles estriam em decidir a libertá-la. Que seja dito logo, eu não pude ver quase nenhum futuro em que ela não fugisse ou atacasse. Mas em jeito ou de outro, não foi uma luta que poderíamos ganhar. Acho que todo esse lance da fuga da Lápis e o que veio depois foi muito pesado pra Garnet porque Rose, Pérola e Ametisha contam com ela pra saber exatamente o que vai acontecer. Por mais que saibam que a sua visão do futuro não é 100% eficaz. Nem a de uma Safira pode dar certeza absoluta dado o que aconteceu com Ruby e Safira no passado ou as Safiras do baile da era 3 e que nenhuma pode prever que Diamante Rosa ia se fundir com seu animalzinho humano na frente de todo mundo. Safira já deu a entender algumas vezes que até ela vê mais de um futuro possível. Quem dirá Garnet? E dado que Lápis estava com muita raiva aí, em um planeta que a maior parte é feito de água, não seria fácil fugir ou negociar com ela de uma maneira muito possível, por maior que seja o poder da Garnet. Um anônimo perguntou Rose, você já tinha conhecido a Jasper antes? Como você se sente por ter ela presa em uma ampulha? Rose primeiramente encara a Seaglass com o pequeno aparelho inteligente do Steve venha-o segurando bem na sua cara, querendo saber se ela quer mostrá-la alguma coisa. Então Seaglass vai e fala. Pessoas da internet querem saber o que tu pensa sobre o atal de Jasper. Jasper... Pessoas da internet, né mano? Não, eu não vou pegar no pé da... Eu não vou pegar mais no pé da câmera, porque aqui é um episódio especial de perguntas, né? Mas que é um pouquinho... Como é que fala? Um pouquinho intrusivo, é uma palavra? Sim, você conhece ela? Porque eu não faço ideia. Rose fica meio receosa em responder e fala que sim, mas não a conhecia pessoalmente. Até porque na Guerra do Jan, toda Jan conhecia Rose Quartz, Só que Rose Quartz não conhecia todo o soldado Quartz que queria a cabeça dela. Não a conhecia pessoalmente. Mas mesmo assim ela tentou despedaçar o Steven. Hey Rose, você está preparada para o caso do Steven conseguir suas memórias de diamante branco de novo? Você ao menos está preparada se isso acontecer? Caralho, pra queimar a mente dela, cara. Tem alguém aí? Tu não ouviu a pergunta não, foi? Ela pensou a teoria... Mano, aí ela já pensou em tudo. Ela enviou todos os flashbacks dela lá no planeta natal, da guerra, não sei o que. Aquele membro de soldado... Você está tirando um cochilo? Seaglass! Ih, fedeu. Você está muito ecricada, mocinha de Jam. Enquanto Steven levava Seaglass de volta, reclamando que roubou seu celular e que precisa dele para trabalhar e fazer todas as suas coisas, Rose resolviu discutir, ainda sendo incapaz de responder essa pergunta. Não sabe o que vai fazer se de alguma forma diamante branco voltar a viver. Não é o que tenha muito o que fazer, né? Diamante branco é a diamante mais poderosa de todas que pode controlar qualquer pessoa que quiser. Eu duvido que Rose vá se dividir em duas e surgir uma Pink Rose para salvar tudo. E no último dia da Everyone Else Bomb, tem uma pergunta para a única personagem principal da U que não respondeu nenhuma. Pérola, com uma pergunta bem complexa aqui, só teve ela porque foi bem maior e tomou muito tempo da Pérola. Para Pérola, se disso afinal não tem gênero, como é que todos nós usamos só pronomes femininos ao invés de mais pronomes neutros como elu? Mano, você vai se meter em uma tempestade, hein? Será que eu... Vai lá, vai ser quase tão engraçado quanto da primeira vez que você perguntou isso. Só fazendo um adendo aqui antes da Pérola começar a responder, porque toda vez que surge esse assunto aqui, eu tenho que falar para que algumas pessoas não achem coisas erradas. Solta o verbo, solta o verbo, meu Hora Cartoon. Esse é o seu momento, vai, tipo... E confirmadamente pela criadora da série, James tem sim gênero. Isso foi a Rebecca Stuka, criadora da série, que falou. Elas são do gênero feminino, por isso que a gente trata elas com ela ou dela. Também que raramente... Se a autora falou, tá falado, mano. Quem criou o bagulho e falou, quem que vai ser para discordar, tá ligado? Tem algum gen do gênero masculino, como é o caso daquele cascalho, ou do arco-íris quartos 2.0. Tirando eles, toda gen é do gênero feminino. O que as gens não tem é sexo, porque sexo e gênero são duas coisas muito diferentes. Todas são seres biológicos, né? Então elas não reproduzem, não tem genitais, aquela coisa errada toda. A gen aqui é pura, no caso alguma gen que não é metade humana como o Steven, não tem sexo. São assexuadas. Coisa que faz sentido, porque elas são alienígenas que se reproduzem através de jeitos que não precisam do próprio corpo. Exato. Porém, entretanto, todavia, esse é um universo alternativo. Ele é criador e Dao pode mudar algumas regras como bem entender. Tanto que, Elu fala isso no aviso de que aquela é uma interpretação dele. E que se alguém quiser discordar, tudo bem, é só pra ser educativo e divertido. Por isso, no universo da U, a gen... Perfeito, é pra ser divertido, rapaziada, é isso. Palavras chaves. Continuam assexuadas, mas elas também não têm gênero. Só que são tratadas erroneamente contra o nome feminino, porque parecem mais mulheres. E aí, Pérola? Sim, se... Cara, na verdade, né, eu acho que é muito também do design que a Rebeca usa, né? Mas todas as genes, com raras exceções, têm um design feminino, né? Então, também, eu acho que isso ressalta, né? Como ela mesmo falou, né? Todas, em grande maioria, têm design feminino. É difícil você encontrar uma que... Tem genes que têm um design, mas... Tem uma palavra pra isso, mas... Meu conhecimento sobre isso é um pouco baixo. Então, eu não sei... Melhor nem falar pra não falar besteira. Mas também tem um tipo de aparência que você... Que tanto é pro lado masculino quanto feminino. E eu não sei se... Acho que é andro... Gena? Mas posso estar falando a maior besteira, então eu não tô confirmando nada, tá? Mas, no caso aqui, das genes, a maioria tem aparência feminina, né? Você se importa de responder essa pergunta que fizeram? É sobre coisa de gen. Ah, claro. Mas que tipo de... Vou até dar um pause aqui, mano, porque... Deixa eu ver se eu não falei uma besteira aqui, mano. Aí eu não... Né? Não quero falar besteira. É, dois conceitos misturando características femininas e masculinas. Ó! O pai manja do que tá falando, hein? É muito conhecimento acumulado, isso mesmo. Isso de novo, não. Steven, nós já conversamos sobre isso. Uma das línguas humanas não é a forma suprema de se classificar uma gen. Nós estamos nesse planeta há mais de 5 mil anos e já tivemos problemas bem maiores do que como os humanos escolhem nos chamar. Francamente, eu penso desde sempre que a desesperada obsessão da sua espécie em classificar todas as variáveis genéticas possíveis em papéis estritamente culturais é um pouco parecido demais com o que o planeta natal gosta de fazer. Sem contar o fato incontestável de que humanos vieram com milhares de variações de línguas. Muitas delas sequer têm variação de gênero em chamar as pessoas. Já outras têm variações demais. Já é difícil entender como vocês se chamam uns aos outros, quanto mais com nós. No fim das contas, é só uma questão de costume e simplificação. Sim, de fato, na velha e atual forma do inglês, chamam nós genes de ela ou elas. Porque pelos últimos séculos, o povo de Beatsiri insiste em não chamar assim. Sua raça sempre foi muito teimosa e lenta para entender conceitos que são novos para sua cultura. Quando nós chegamos aqui no planeta... Pera, mas eu vou falar uma coisa aqui, tá? Vou falar uma coisa aqui. Pro conceito das genes, sem maldade nenhuma. É como a Pérola falou. A Pérola tem milhares de anos. Ela tem um conhecimento absurdo acumulado na cabeça dela. Dá pra você dizer que ela é superior... Dá pra dizer que as genes são superiores ao ser humano. Em diversos quesitos. Longevidade, força, etc, etc, etc. É conhecimento, inteligência... Porque elas tem... Não todas, obviamente, mas a genes... Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? É uma espécie alienígena mais evoluída que a nossa espécie alienígena também. Só que pra nós aqui nós somos a espécie terrena, né? Então, sinceramente, cara... Que diferença faria nenhuma pra Pérola, tá ligado? É como ela falou. Vocês não têm uma palavra pra caracterizar a nossa. É nós. Então, a não ser, claro, que incomodasse ela, né? Que fosse uma questão pessoal dela. Eu acho que se chamassem a Pérola de ele, ela ou qualquer outro pronome... Eu acho que a Jen nem ligaria. É porque é a mesma coisa. Um conceito básico pra nós, que é a comida, pra elas é nada. Tá ligado? Então, tipo assim, elas são uma espécie muito mais evoluída que a gente, tá ligado? Isso na minha visão. Então, tipo assim... Eu acredito, claro... Aí o autor escreve a Pérola como ele quiser. Ponto. Aí vem do autor, o autor que manda na obra. Mas se eu fosse escrever a Pérola, eu escreveria que ela não se importaria com isso. Porque é o que eu falei, é uma raça muito mais evoluída que a gente. Esse conceito básico que a gente tem, pra eles é inútil. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu tô querendo dizer aqui, tá ligado? Mas é como se ele... É a raça absoluta. Poder além da compreensão. A música do Ben 10, tá ligado? Tipo... Indiferente seria pra eles, tá ligado? Se eu fosse escrever a Pérola. Mas é que cada autor escreve do jeito que quer. E lembrando que a Pérola é um personagem animado, tá? Não estamos falando de hipersensiais. Mas é bom avisar, né? Mas acho que eu não... Acho que o que eu falei tem... Tem... Tem? Não tem? Ou não? Por isso que você também não tem, comenta aqui embaixo. Os mais velhos insistiam que nossas formas de luz pareciam com mulher. Não, eles são formas de luz, tá ligado? E francamente, argumentar com vocês sobre isso é mais problemático do que simplesmente deixar que nos chamem, seja lá como quiserem. Mas claro, na nossa língua... Eu peço perdão por esse barulho aí, tá? Deixa eu... Peço perdão, tá bom? Sem querer, eu deixei o jogo do galo aberto. Pra quem que tá no passado, quer dizer, no futuro. O galo tá vencido de 2 a 0 do Penharol. Seja lá como quiserem. Mas claro, na nossa língua também temos formas gramaticais pra se referir a quem estamos falando. Só que varia dependendo do tipo de gen que é. Quardos, berilos, demantoides, só mencionando alguns. Suponho que esse seja o paralelo mais próximo da sua concepção humana de gen. Pera, eu vou voltar porque eu bobei aqui. Minha cabeça tava no... Sei sobre isso é mais problemático do que simplesmente deixar que nos chamem, seja lá como quiserem. Mas claro, na nossa língua também temos formas gramaticais pra se referir a quem estamos falando. Só que varia dependendo do tipo de gen que é. Quardos, berilos, demantoides, só mencionando alguns. Suponho que esse seja o paralelo mais próximo da sua concepção humana de gêneros. Você não quer dizer gêneros? Não sei se deu pra vocês entenderem. Eu fiz questão de falar cada palavra desse diálogo porque elas são muito importantes. Mas no planeta natal daqui, lá não tem pronomes femininos ou masculinos ou o conceito de homem e mulher. Até porque não existe esse conceito, né, cara? Eles são uma espécie que não existe conceito de ela, ele, de homem e mulher. Então não vai ter pronome, tá ligado? E é. De nenhum tipo. Por isso o perola bate tão na tecla de que os humanos são muito lentos em entender que existem conceitos e coisas que vão muito além da cultura que eles têm. Mas aí também você vai me desculpar, Pérola, tá? Você vai me desculpar, Pérola, mas aqui eu vou ter que falar. Se eu tô no mercadinho, tô em Beat City, tô no mercadinho, tá ligado? E aí eu tô no mercadinho e aí eu vejo, sei lá, a Garnet. Mano, meu conhecimento de pé das pessoas ali, ó, é negativo. Eu não ia saber que ela era uma... Ah, na verdade, nem as próprias Garnets... Não, as Garnets... Não, mas... Eu não ia saber que ela é uma Garnet, então o jeito correto de pronunciar seria Garnet. Tá ligado? Aquela Garnet. Também não tem como, né? Vou ter que passar o pano ali pros humanos. O que é considerado gênero pra eles e gera pronomes de fala e comunicação são o tipo de Garn que são, como se o planeta natal tivesse dezenas ou até centenas de gêneros, que depende tudo do tipo de pedra que é. Por isso, nesse universo não é certo se referir às Garns como ela, ele e nem e Lu, por mais que o pronome neutro fosse a forma do português e do inglês, mais próxima de bater com elas realmente são. E mesmo assim, ainda tá muito errado. Ah, qual a pergunta mesmo? Se somos todos pedras sem gênero, por que não usamos os pronomes Elu, Delu? Bem, nós poderíamos, eu suponho. De volta a quando chegamos na Terra, os humanos, Rose e eu falávamos Sumérios, já que não haviam outras línguas desenvolvidas, e neles só tinham pronomes de gênero para coisas animadas e inanimadas. E eles usavam os pronomes de gênero para coisas não animadas pra se referir a nós. De certo modo, é meio que um tipo de pronome outro. Mas a linguagem humana muda e evolui tão rapidamente, a cada lugar novo que íamos, as pessoas insistiam em nos chamar de alguma coisa. Na maioria das vezes de ela, às vezes de ele e outras formas menos classificativas de gênero. Dependia da língua. Daqui a algumas centenas de anos, talvez os humanos comecem a usar pronomes diferentes para nos chamar, até mesmo no inglês. E que fique claro, nenhum deles irá nos definir perfeitamente, porque eles são feitos para... A língua humana está em curso de evolução, tá rapaziada? Isso aí é infinito. Assim como a gente evoluiu do latim, a gente deixou de usar palavras, como por exemplo, uma das palavras mais que perdeu o brilho no português, mas deveria voltar, que é o supimpa. Não está mais em uso. Poucos falam supimpa. Eu aposto que a geração, a minha geração ainda lembra do supimpa. As gerações depois da minha, não vai saber o que é supimpa. Hum, não vai. Para a sua cultura, não para a nossa. Por exemplo, se sua amiga Connie fosse para o planeta natal, eles talvez cometessem o erro de tratá-la como uma bronzite e exigir que ela usasse tal termo para se referir a si mesma. Tu aí, é uma bronzite? Que? É bronzite sim. Mas isso não faz dela uma gen ou teria muita sorte explicando para alguém do planeta natal a sua complexidade de gêneros humanos. Depois dessa redação da Pérola sobre como é certo e errado chamá-las, Steven e Ametista ficam meio que com a cara de táxi, porque não esperavam que a conversa fosse ser tão profunda dessa vez. Provavelmente. E devem ter entendido bem as comparações com o exemplo da Connie. Não que isso sirva para Ametista barra 4. Com suas axilas não depiladas, ela diz que aquilo pode fazer sentido para ela, só que nunca nem esteve no planeta natal. Não faz ideia desse rolê de gênero de pedra de lá. E mesmo que soubesse, acha que não iria muito com a cara. Ela gosta de usar os pronomes humanos e consegue se identificar com isso. Claro que mudam muito suas linguagens, mas não é isso que torna tudo mais divertido? E ela compreende o pensamento dela. Quando chegaram à Terra, Rose foi a primeira a insistir que elas não se tratassem mais pelas formas que o planeta natal as obrigava originalmente. A Terra é incrível por isso. Porque aqui elas podem se tratar e viverem como iguais, sem uma pérola, uma roubée ou uma tão preciosa safira. Apenas Crystal Gens. E acha que é por isso que na Terra não liga da forma que decidem chamá-las. Porque nesse planeta, todas as Gens são tratadas como igual e se respeitam mutuamente. E como elas não precisam conviver com humanos, não ligam de ser chamadas erroneamente por eles. Claro que ela sabe que essa concepção e desespero pela colocação de gênero está longe de ser perfeita. Principalmente porque parece que um desses gêneros é na maioria esmagadora das vezes, responsável por tomar as decisões mais ridículas e irresponsáveis. E nisso, a metista lembra de quando o avô do prefeito Dewey, décadas atrás, tentou impor pra Pérola de que... Ela não era capaz de dirigir um carro. E vamos dizer apenas que o bom é que ele já era bem velho. Ok. A Pérola matou um velho machista no passado. Que pena, né? E após tudo isso, ela nota uma cara pensativa do Steve. É que eu acho que depois de saber o nome da pessoa, você não usa mais o nome, né? Pegou a boa parte do vídeo e semana que... Oi, caralho, eu fiz merda. E aí, cara, eu gostei do episódio. Claro, eu gosto de conversar, gosto de falar, gosto da opinião do vídeo. Então, tipo, eu vou gostar de responder os comentários desse vídeo aqui. E lembra que isso aí é primeiro pra quem é membro, tá? E espero que os 51 já comecem. Então, a gente voltar pra história, que é o que eu tô mais animado pra assistir. E eu acabei tomando um spoiler do bem aí, né? Que parece que vai ter dublagem nos episódios, cara. Eu tô animado pra chegar nessa parte, mano. Se tiver dublagem, vai ser pica, tá? E é isso, após a ideia. Agradeço de todo o coração. Peço pra deixar aquele likezão. E valeu. Falou!